Mais de 1 milhão e 300 mil declarações do Imposto de Renda já foram entregues. O prazo começou em 1º de março e vai até 29 de abril. A expectativa é que 28 milhões e meio de contribuintes enviem a declaração este ano. Para todos os detalhes, basta acessar o site da Receita Federal.